Em janeiro parecia que 2021 seria de grandes precipitações. O primeiro mês do ano teve um volume de água que chegou a 380 milímetros. Foi o mais chuvoso desde 1990. Já fevereiro chegou tímido e ao contrário dos primeiros 30 dias do ano, teve a maior seca registrada desde 2005. Já neste mês o clima segue quente e abafado. Uma preocupação para os agricultores. E o que nós estamos observando é que com essa falta de água, as plantas estão tendo problemas até de germinação e principalmente de desenvolvimento. Comprometendo aí possivelmente a colheita futura. Agora com essa falta de chuva, as lavouras desenvolvem pouco, ficam mais suscetíveis a ataques de pragas. E com o desenvolvimento lento, elas tendem a ser colhidas mais tarde, o que pode ocorrer problemas com geadas precoces. E todas essas adversidades do clima têm uma explicação. Nós estamos vivendo um fenômeno terológico que tem o Laninha e o El Ninho. Então esse período de El Laninha que se firmou em 2020, ele veio fraco. E até então era para ser de curta duração. Só que ele não criou forças, até para atingir as nuvens de chuva da nossa região. Então isso fez com que algumas regiões vizinhas ficaram com excesso de chuva. Mas devido aos ventos fracos, essas nuvens de chuva não chegaram até a nossa região aqui, de Francisco Beltrinha região. E pelo que está se desenhando nos céus do sudoeste, de acordo com opiniões de especialistas, não há previsão de chuvas consideráveis para a região nos próximos meses. Isso por conta da troca de estação, que também deve influenciar. A preocupação maior é que a gente está saindo de um período de estação com grandes precipitações. Então agora saímos da estação do verão, entramos no outono, onde as precipitações começam a ficar abaixo da quantidade referente ao verão. Então são registradas baixas quantidades de chuva nesse período de outono.